o pessoal tudo bem então vamos continuar nossos vídeos aqui falando sobre é muito além da liberação mukti então como recapitulando no vídeo passado eu falei que a liberação em pessoal ela é artificial imperfeita porque a pessoa para com as atividades né então e sem atividades não tem graça você ficar parado no quarto quanto tempo você ficava sozinho no quarto só você nós estamos aqui no lockdown a gente pode ter as experiências de ficar sozinho todo mundo gosta de vida social imagina e você ir para o brahmajyot ficar lá eternamente com a graça é não tem nenhuma graça então na realidade a verdadeira liberação é além da liberação é quando você nessa plataforma que você ocupa em serviço emocional puro você pode compreender o mundo espiritual e atingir esse mundo espiritual então os planetas espirituais existem assim como tem os planetas materiais também tem os planetas espirituais chamados vaikunta essa palavra vaikunta é interessante né vai é sem e conta a ansiedade um lugar onde não tem ansiedade imagina que legal então esse lugar existe um lugar se a ansiedade vai conta onde tem os números planetas numeráveis planetas onde christian está em suas diferentes encarnações e o suplemo planeta de todos eles é cristian louco onde que já vive pessoalmente então nós temos que respirar atingir essa essa plataforma né e isso é isso assim na nossa lógica material é inconcebível inclusive um dos nomes de christian é a tinta a tinta significa aquele que é inconcebível mas um ponto que as pessoas não sabem que christian é é a tinta que a palavra inconcebível não quer dizer que é incompreensível lógico os seus sentidos materiais com sua lógica material você não consegue compreender mas se você tem a você recebe ajuda de alguém que tem esse conhecimento por isso a importância nem de aceitar o mestre espiritual uma orientação o mestre espiritual na corrente se pular a fedê digna ele pode dar você essa essa conexão com o inconcebível e você pode compreender o inconcebível pela minha das bênçãos de christian do mestre espiritual o que é inconcebível é é falar o que é incompreensível para as pessoas comuns torna compreensível é possível compreender o inconcebível entendeu então isso isso esse é o misticismo né que tem por trás da bhakti yoga que as pessoas que não são devotos que não usam o caminho de bhakti vão pelo caminho difícil de ele mesmo conseguindo ele ele o máximo que ele atinge esse brahma jyot em pessoal e além disso aí como ele negou a personalidade dele né lógico nós temos negado a personalidade material mas nós somos uma pessoa espiritual espiritual se você nega qualquer tipo de personalidade aí você vai ter problema né então aí você vai ter problema com isso então é o mestre espiritual né o mestre espiritual tirou para o padre chamado sila bhakti danta grande grande acharya né se você não tem um grande acharya um grande mestre né que assim ele ele derrotou todos esses argumentos né dos ateístas é e ele lutou para estabelecer a consciência de crista assim de maneira fidedigna entende porque tinha aqui na índia tem muitos muitas escolas é os bramas chamados bramas de casta que eles realmente eles é terríveis né eles eles lutaram contra contra a consciência de crista porque é porque a consciência de crista é para todo mundo e eles acham que não é só para algumas pessoas entende não é assim aquelas escrituras explicam né que é todo mundo é um é um servo eterno de crista né então como é dito né tem um verso famoso que fala nitya sida crista prema salya kabunai nitya sida quer dizer a a verdade eterna mesmo a posição constitucional eterna é crista prema esse amor por deus que eu tô falando aí prema bhakti crista prema ele já está no coração de todo mundo não é que você te tem que buscar em algum lugar tem que alcançar isso isso já faz parte de você né não então então todo mundo todo ser vivo já tem isso latente entende então o segredo está em despertar isso né chava na então sai da kabunai está em todo mundo você não precisa buscar esse lugar não já tá dentro de você mas aí ele fala agora está coberto né você não consegue ver entendeu shravanade shudatita então se você partiu com o processo sinceramente de ouvir a mensagem de crista né de seus representantes mestres espiritual ou lendo as escrituras ouvindo mestres espiritual você então então cantando mahamantra já falei crista se você tem essa fortuna shravanade ouvi cantar então e você também tem que praticar né não é só ouvir não né você tem que ouvir aprender e você tem que imediatamente é você tem que praticar tem que começar a escrever glorificar entendeu aí você fica encaixado na missão do mestre espiritual você vai fazer uma história um instrumento de crista que já falei só a junha a junha a junha falou pra crista não é que eu vou lutar a crista que foi na junho não se preocupe eu já ganhei essa guerra a crista mostrou pra junho na forma universal e aí ele a junha todo mundo já está morto com a minha disposição você vai ser só um instrumento então nós temos que aceitarmos ser um instrumento de crista então voltando para a história de baksidanta então sendo baksidanta ele derrotou todos esses bramas de casta provando né que na realidade a consciência de crista além de tudo que o vaixnava vaixnava é um devoto de crista que adora vishno né o outro nome de crista é vishno né que é uma das encarnações de crista então vaixnava aquele que adora crista ele está além de todo esse conceito de casta entendeu não importa quem você é você é um devoto puro de crista você está além de tudo isso então teve um debate dele com esses bramas de casta se convidaram para um debate e ele ele se preparou né para ele foi ele era novinho ainda inclusive ele até mostrou para o pai dele bachinoda pai 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 de baksidanta é bachinoda tá coro um grande grande atchalha né também a nossa solução do cipolar famosíssimo inclusive ele era um magistrado da justiça né e aí mostrou para ele quando ele mostrou para o pai dele o pai dele ó tá perfeito vai lá o pai dele já estava doente né aí ele foi lá então ele começa o diálogo no discurso dele começa elogiando os brámanos realmente brámanos são pessoas santas só é a boca de vishno assim só o top né a cabeça tal e os brámanos aí quando ele começou a mostrar que o vaixnava mostrando baseado nas escrituras que o vaixnava está além de brámanos todo mundo e aí ele derrotou todos derrotou todos esses argumentos né que falava que os brámanos é superior e tal não vai ensinar o vaixnava é superior então se ele está estabeleceu tudo isso mas eu quero dizer que se o baixinoda fala se o baixinoda falou um ponto muito importante aqui usando aqui para nossa conceito de liberação é falar assim que se o baixinoda fala né que christina ele ele dá a todas as almas sinceras né a oportunidade de ouvir sobre ele então essa oportunidade de ouvir sobre christina que dá as pessoas que são sinceras quem está buscando ele sinceramente ele vai dar oportunidade de ouvir sobre ele porque se você ouvir da fonte correta sobre christina você vai purificar como falei você vai purificar seu coração e esse amor por deus vai brotar de você né então vai manifestar novamente então se a pessoa ela nega deus ela inveja deus ela critica deus ela não quer saber de deus e de vida espiritual e ela quer alcançar o conhecimento por ela mesmo então vai pelo caminho difícil então crista não revela essa essa esse atalho na realidade esse processo de cantar um mantra de crista de ouvir ouvir e escrever né as escrituras como shirma bhagavatam que deu os passatempos de crista é crista que dá você oportunidade de ter contato com isso você aproveita a oportunidade de ser sincero você vai ser você falta a mente você vai alcançar o sucesso então é uma bênção de crista então se você é ser sincero e praticar o processo corretamente que vai acontecer vai purificar seu coração e você vai ficar livre de todos assim a mas eu vou ver assim totalmente a conhecimento desse que que é esse mundo você vai fazer um desapego nesse mundo né e aí você se você realmente pratica sinceramente o processo você quando você deixar esse mundo aí você vai ter oportunidade se você alcançou purificou todos todos os conceitos materiais e realmente né tá enojado da vida materialista vivendo esse mundo mas você já não né e aí você vai nascer nenhum universo agora que se agora tem algum universo pessoal esse universo estão vivendo agora tem milhões de planetas concebíveis planetas milhões de galáxias mas existe infinitos universos nós estamos nós estamos dentro de um universo tem ilimitados universos então agora mesmo crista está aparecendo em algum universo executando algum passatempo então para as pessoas que são sinceras de dedicar o mesmo ao processo corretamente de bacto ouvi cantar ele vai ter oportunidade de nascer onde crista está agora exatamente executando passatempo ele vai associar de vai nascer para ser um contemporâneo de crista viver junto com crista vai poder viver crista pessoalmente em algum algum universo material que agora está em um universo material executando passatempo mesmo assim como ele veio há cinco mil anos ele agora ele está executando esses passatempo em algum universo então você vai ter oportunidade de nascer onde ele está junto com ele e você vai viver pessoalmente você vai associar associar diretamente com crista isso assim é um treinamento final né para você voltar para o mundo espiritual então é vendo convivendo com crista diretamente é você vai desenvolver um mas não é um desapego total de qualquer coisa com esse mundo material vai ser assim vai ser assim a é a teste final sabe que é controle de qualidade final você vai ficar realmente desapegado nesse mundo literalmente mesmo e que vai acontecer quando você deixar esse mundo aí você vai voltar realmente o mundo espiritual os planetas espirituais onde crista executando os passatempos ou em vaicunto ou em crista louca e você vai poder ficar eternamente com crista como uma pessoa que você sempre foi feliz da vida né isso é realmente a verdadeira liberação é que você é redescobriu o seu amor verdadeiro por crista e sua relação com ele então você não mais vai querer voltar a esse mundo então esse conhecimento né está coberto né todo mundo todo mundo todo mundo tem que ter essa oportunidade né de compreender essa ciência de de bhakti yoga né que que na realidade é é para todo mundo é bhakti yoga não é só para um certo tipo de pessoas né o senhor chaitanya falou que na realidade a posição do devoto ele não importa se ele se ele é intelectual ou trabalhador comum um militar um comerciante não importa se ele é casado se é solteiro se é homem se é mulher não importa a alma é a mesma entende então nós temos que despertar isso e então esse estágio é além da liberação então a consciência de crista está mostrando a todo mundo é essa ciência espiritual de como despertarmos nosso amor adormecido por deus né como falei está eternamente no coração só que está coberto então o processo de cantar o mantra de crista né de escrever sobre crista realmente está além da liberação vai colocar você na sua plataforma top e né é dito né que mesmo a pessoa antes sair desse mundo ela já fica liberada o papada falou que é como o coco né o coco quando fica seco o coco seco você balança a castanha balança lá dentro quer dizer ele está fora ele está dentro do coco mas ele está liberado então sim também a pessoa alcança a perfeição antes de voltar para o mundo espiritual mesmo propriamente dito ela já se torna liberada né mesmo dentro desse mundo material então quem partilha com o processo corretamente é ser como esse coco está solto dentro do né ele está dentro do coco ainda mas ele está livre então o que vai acontecer com você você vai ficar livre você vai não tem vai estar totalmente desapegado desse mundo material então você não vai ficar mais identificado com o nosso falso eu que eu falei né o nosso arrancara né não vai estar mais identificado né então essa é a perfeição então esse trabalho que nós temos diário de praticar o processo corretamente chamado sadhana nós temos que praticar porque nós ainda não estamos nessa plataforma liberada mas se nós praticamos o processo corretamente só por praticar você se sente esse alívio da pressão material então é só continuar o processo o processo já é esse mesmo né o processo é o começo e o meio e o fim um devoto puro ele começa a cantar um devoto neófito ele começa a cantar Hare Krishna descrever Krishna e quando ele se torna puro ele continua cantando Hare Krishna descrever Krishna só que as suas realizações são superiores mas do começo mesmo você já tem essa esse néctar já sente esse sabor da vida espiritual isso é verdadeira liberação é isso que está além da liberação Prima Bhakti, tá bom? então muito obrigado Hare Krishna obrigado tchau tchau